Música Oi gente, nosso zoom tá enorme nessa câmera Então, esse é um vídeo diferente dos que eu normalmente faço É o primeiro vídeo que eu faço assim Vou ver se eu faço mais, vamos ver Mas é assim, eu vou mostrar mais ou menos o que a gente comprou Uma compra pra uma família grande Não é assim a compra completa do mês Tem coisa que vai durar mais que um mês Tem coisas que eu vou ter que ainda comprar mais Tipo o leite, por exemplo Como eu fui em três mercados e não tinha o leite que a gente geralmente compra Que é o leitíssimo Eu comprei um só pra essa semana Comprei oito leites só pra essa semana Provavelmente depois eu vou ter que ir em outros mercados Ver se eu acho o leite que eu gosto Daí sim comprar bastante Provavelmente frutas e legumes também eu vou ter que comprar Alguma coisa ainda durante o mês Mas enfim, eu vou explicando direito E tem coisas que vai durar mais que um mês com certeza Mas eu vou explicando pra vocês então Enquanto eu vou mostrando, tá bom? Então vamos lá Eu vou item por item, tá gente? Comprei esse aqui pra provar São dois iogurtes Esse aqui eu não conheço É mil gramas Acho que um litro, né? De morango Eu comprei só dois porque eu queria provar Esse Philadelphia 300 gramas Comprei dois também pro mês 300 gramas Espero que dê o mês Eu vou por aqui e depois eu volto, tá gente? Esse aqui é granola Um quilo de granola com mel Que eu comprei, ó Um quilo de granola com mel Aqui são bolos prontos São dois de cenoura E dois de chocolate Ainda tem mais os bolos que a gente faz aqui em casa, né? Além desses prontos Comprei dois chás Um de hortelã E um de maçã com canela E cravo Um litro de leite de coco 500 ml cada um Então dá um litro Aqui saquinhos pra freezer Aqui esponja de lavar louça Provavelmente vai durar mais que um mês, né gente? Essas esponjas aqui Com certeza Esses açúcares A gente, dos três mercados que a gente foi A gente não achou o de 10 quilos Então por agora eu comprei só dois Esse é o açúcar orgânico que eu uso Que é o nativo orgânico Geralmente a gente compra o de 10 quilos Dessa mesma marca Mas a gente não achou Então a gente comprou só dois Durante o mês Provavelmente a gente se achar Vai ter que comprar o de 10 quilos aí Na área de limpeza Comprei esse Ariel Esse Ariel é o... Acho que é o menor Ou do meio Acho que é o do meio Ele não tava num preço bom, maior Então eu comprei dois desse médio Também eu vou testar esse Ariel Na verdade é a primeira vez que eu tô comprando Comprei um pack de minuano De detergente Um pack de dove Esse leve seis pague cinco Comprei dois dove bebê Que é esses pequenininhos, né baby Aí comprei um trade desse De ovo Provavelmente a gente vai ter que comprar mais um Durante o mês A gente usa bastante ovos Aqui eu comprei orgânicos Uma abobrinha orgânica Dois pacotinhos de tomate orgânico pequeno Né, esses tomatinhos Cenoura também orgânica Aqui eu comprei Vagens Um quilo, se eu não me engano De vagem É, acho que é um quilo Deixa eu ver gente É um quilo Um quilo de vagem congelada Aí comprei Quatro massas de tomate Geralmente eu compro oito Mas na verdade Que dessas que eu gosto de comprar Que é essas de vidro Só tinha Tinha bem pouco Então eu comprei só quatro E daí deixei pra comprar Mais as outras quatro Durante o mês Comprei esse Lombo Tipo canadense Esse aqui também vai nos durar Provavelmente mais que um mês Esse Essa mortadela também Vai nos durar Mais que um mês Eu vou congelar A gente corta em pequenos pedaços E vai usando de pouco E a gente congela o restante Aí aqui É uns saquinhos Um saquinho de pano Daqueles multiuso, né Massa integral Daquela encaracoladinha Fusil É um pó real grande Um fermento biológico Na verdade eu já tenho um desse Que já tá aberto Que eu vou fazer Esse aqui eu comprei Só pra deixar na dispensa De estoque Um nutella grande Do pote maior Que tem Atum também comprei bastante Que é 400 gramas, né E daí 280 Quando ele é Peso drenado Comprei dois desse Aqui Ah, esse aqui eu comprei Um molho de barbecue Da Heinz Pra fazer uns Esse aqui eu quero fazer Umas carnes Com eles Assim, sabe Tipo botar uns bifes E congelar junto Com o molho Esse aqui é Mostarda com mel Também quero fazer Umas carnes de frango Na verdade Uns filezinhos de frango Lindos Parem de cantar aí Filhos Por favor Essas músicas São terríveis, gente É Mostarda com mel Então esse aqui Eu vou fazer uns filezinhos De frango E congelar também Marinado Congelado Esse aqui o Paulo comprou É pra É pra ele fazer O churrasco Deixa eu ver Esse tudo eu já falei É Dois leite Doce de leite Desse pote A gente usa bastante É o pote de 400 gramas Compramos dois Comprei um do bem Que é esse Água de coco Provavelmente durante o mês A gente vai ter que comprar Alguns também É Farinha de aveia Comprei dois pacotinhos A gente também usa Muitas vezes substituindo Fazer um nhoque Substituindo a farinha normal Comprei dez cremes de leite Por enquanto é dez Planejo comprar as caixas fechadas De vinte e quatro É Aqui tem Não sei quantos quilos de batata Dois quilos de batata Fora que a gente já tinha comprado Acho que dois quilos também Que tá no congelador Então esse aqui é só pra Pra garantir Aqui eu já falei não Presunto cozido Compramos uma peça grande Que também vai ser daquele esquema A gente vai cortando de porção E vai usando de porção O resto a gente vai congelando O queijo O mesmo esquema A gente comprou queijo prato Em peça grande E a gente também vai Dividindo Usando em pequenos Pequenos pedaços Vão ficar na geladeira E o restante no congelador Esse aqui é mais massa A gente comprou dessa Sem glúten Que é Que é massa com De milho né Que é quinoa também Tem quinoa É Penny E essa sem glúten É glúten frio Esse a gente comprou Três caixas Dessas Aí a gente comprou Aqui embaixo Tem mais duas De espaguete Também da marca Também sem glúten Deixa eu mostrar pra vocês Que ele também Não contém glúten Ele também é feito de Ó Ele é de massa de arroz Esse Também sem glúten Aqui eu comprei oito Quando a gente não acha o nosso Que é o leitíssimo A gente compra esse zero lactose Da frimesa Que o Paulo gosta Comprei só oito Porque eu ainda quero ver Se eu acho O meu né O do leitíssimo Bem daqui da mesa Eu já falei todos Agora vou falar daqui Aqui eu comprei um negocinho Pra Pro café Pra coar café Esse aqui é pra cozinha Aqueles rolos enormes De papel de cozinha né Esse aqui é café Pro Paulo É um café Pra fazer na cafeteira Que ele queria E comprei Farinha de trigo Integral Daquele pacote Grande Que eu acho que é Cinco quilos É cinco quilos E agora eu vou mostrar Pra vocês Os congelados né A gente comprou Três desse De frango Deixa eu tirar Deixa eu já mostrar Esse e já tirar Esse aqui a gente gosta Quando faz churrasco Que é esses pão de alho A gente comprou um pacote Maior que tinha Provavelmente a gente Vai ter que comprar De novo Porque esses pão de alho Dá só pra um ou dois Churrascos E daí A gente Se fizer mais Durante o mês Tem que comprar mais É Aqui tem Deixa eu ir pra lá Primeiro Aqui tem Gente De colchão mole Deve ter Uns quatro quilos Tem colchão mole Aqui E tem acho que Colchão mole aqui Então tem acho que Dois quilos e meio Aqui Mais dois quilos e meio A gente tem cinco quilos De colchão mole Isso aqui gente Eu congelo É por isso que a gente Compra bastante Porque eu congelo E daí acaba durando Bastante o mês todo De carne Sabe Às vezes até passa Então tem uns cinco quilos De carne aqui Aqui eu comprei um pernil Pra durante o mês Eu também Fazer pras crianças Pra gente comer Pernil Então colchão mole Uns cinco quilos De colchão mole Mais ou menos Deixa eu ver Aqui tem dois e duzentas E aqui também Deve ter mais uns Dois e duzentas É Dá uns cinco quilos Aí aqui são Três bandejas De filé de peito De frango Que é com um quilo Cada uma Então são três quilos De filé de peito De frango Aí aqui tem Mignon São duas Dois trade De mignon Na verdade esse mignon A gente comprou Porque tava na promoção Tava trinta e três reais O quilo Então Mignon Por esse preço É bom É Picanha A gente comprou também Uma peça E é isso Acho que acabou Gente Ai Ui Bastante Então Foi o que eu falei Esse é compra Pra gente Uma família grande Né Tipo Quem tem família grande Tem que comprar Bastante coisa Muita coisa A gente congela Eu agora tô Eu vou fazer um vídeo Só sobre os congelados Só sobre coisas que eu congelo Então vou explicar direitinho Como eu congelo Como eu faço pra facilitar O meu dia a dia Durante a semana Como eu faço as carnes Eu tô começando a fazer carne Pré-pronta Assim eu preparo Todas elas com molho Deixo elas prontinhas Pra fazer No caso pra cozinhar Ou pra fritar Uns bifes pra fritar E deixo no congelador Aí no caso Se eu for fazer Eu só tiro do congelador E eu também tô fazendo Comida pronta Congelada Então eu tenho Inclusive ontem A gente fez estrogonofe Eu fiz o dobro Porque daí eu já aguardei Já metade do estrogonofe Pra essa semana Ou a próxima semana Se eu tiver com preguiça De fazer comida Eu só descongelo A comida já pronta E só faço um arroz E já tenho estrogonofe E eu vou fazer isso Com molho de bolonhesa Também Pretendo fazer um molho A bolonhesa Bastante molho E congelar Molho pronto E daí eu já congelo Com ele pronto Aí se eu precisar Sei lá De novo Se eu tiver alguma preguiça Durante a semana Que eu tô com preguiça De fazer janta Geralmente Que o dia já esgotou Eu geralmente Daí eu tiro só Do congelador E já tá pronta a comida É só esquentar Mas eu vou fazer um vídeo Só sobre isso E esse vídeo É sobre então As compras Pra família grande De mercado Meu marido ainda foi Comprar algumas coisinhas Que a gente esqueceu No outro mercado Papel higiênico E alguns produtos De banheiro Então só faltou isso E faltou daí O que eu falei Durante o vídeo Que tem algumas coisas Que eu falei Frutas também A gente vai comprar Durante o mês O leite Que eu tinha falado E basicamente isso Mas basicamente O grosso É isso aqui mesmo Tá gente É isso Obrigada por assistir Espero que tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto